Música 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 E se movem Mesmo saber que não gostava Sempre ninguém O meu anel de rumão Para o tempo de levar ao concedor Até a noite Podem acompanhar Era só a ti Que eu a escuta Ao meu lado No concerto Nesse dia Juntos No escuro De mão dada Um dia A bela música A lua Mas tu não Ficaste Nem meia hora Não me deste um esforço Para gostar E foste embora Contigo Aprendi uma Grande lição A ser Amar bem Que não ouve Mesma canção Mesmo Sabendo Que não Buscava Eu sempre Enquei O meu anel Deu-me Para te levar Ao conselho A cria No emboli Quanto seria Que eu percebi Nada mais por nós havia a fazer A minha paixão A minha paixão Por ti Era um Que não Tinha Mais ganhão Por onde Deu-me Mesmo Mesmo Sabendo Que não Gustavo Eu sempre Enquei O meu anel Deu-me Para te levar Ao conselho A minha Não me Voltei Mesmo Mesmo Sabendo Que não Gustavo Eu sempre Enquei O meu anel Deu-me Para te levar Ao conselho A minha Não me Voltei Mesmo Sabendo Que não Gustavo Eu sempre Enquei O meu anel Deu-me Para te levar Ao conselho A minha Não me Voltei Música 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 Música